Teve confronto na zona leste de Londrina, tiros disparados para tudo que é lado. Evandro Ribeiro, companhia de choque chamada, um homem tombou morto. Quem era essa pessoa? Tinha passagem pela polícia? Não tinha. Tinha mandado de prisão? Não tinha. Tentou fugir, ameaçou a polícia com arma. Como é que foi a história, Evandro? Conta pra gente. Conto sim, Fernando Brevilleira e a polícia, a companhia, né? A polícia militar, a companhia de choque, fazia uma ronda ontem à noite, ali pelos lados do Jardim Santa Pé. E já tinha a informação, Fernando, que ali estaria um rapaz com mandado de prisão em aberto, também estaria com algumas passagens pela polícia, estaria fazendo coisas erradas ali no bairro. E numa dessas andanças, ali pelas ruas do bairro, a companhia de choque se deparou com o suspeito, né? E com as características repassadas para a equipe. Os policiais militares foram até esse rapaz, deram voz de abordagem, mas ele acabou correndo. Nessa correria, os policiais também foram atrás e, de repente, segundo a polícia militar, o rapaz parou e estaria com uma arma longa. Houve a voz de abordagem novamente, né? Para o rapaz se entregar, mas ele ergueu, teria erguido esta arma, que na verdade era uma arma longa e sim uma submetralhadora, né? Com o, inclusive, com o carregador alongado. É uma submetralhadora de fabricação caseira, né? Mas é muito potente, tanto é que tinha o carregador alongado. E aí, esse rapaz correu armado, apontou para os PMs, acabou sendo atingido, morreu no local. Socorristas do SEAT, médico do SAMU, como de praxe, né, Fernando Brevillere, mas o rapaz não resistiu aos experimentos. A arma foi apreendida, como eu disse, uma submetralhadora de fabricação artesanal com carregador alongado. O rapaz morto foi identificado como Jean Felipe Alves Proença, 25 anos de idade. Jean Felipe Alves Proença, 25 anos de idade, tinha aí, em sua trajetória de vida, curta, né, 25 anos, breves, várias passagens, inclusive, até a acusação aí de ter participado em assassinatos. Portanto, está aí a companhia de choque, né, fazendo esse patrulhamento. E mais um confronto registrado com o rapaz tomando morto na zona leste da cidade. Agora, pela manhã, com Julinho Bacuri, vamos até o comando do 5º Batalhão, conversando com o Coronel Vila, com o Tenente Franceschetti, que estava no plantão ontem, aliás, na companhia de choque. Agora, o Tenente Franceschetti está na companhia de choque. Quem sabe ele fale com a gente também a respeito aí, com mais detalhes desse confronto breves. Meu Evandro, obrigado aí pelas suas informações, estou checando aqui informações que chegam, comentários que chegam em tempo real.